Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Primeiro, a AIMA foi constituída, como sabe, e iniciou funções no passado dia 29 de outubro. Em segundo lugar, a AIMA tem uns estatutos onde passam os serviços administrativos do antigo CEF para esta nova Agência de Integração, Migrações e Asilo e passam também todos os funcionários do ACM. Eu tive a oportunidade de explicar e continuo a explicar, Sr. Deputado, todos os 168 funcionários que estavam no Alto Comissariado para as Migrações transitaram para a AIMA. Como sabe, o Estatuto Mediador é um estatuto especial e foi mesmo por isso que passaram todos para a AIMA, sendo revistos os seus protocolos a seu tempo. O que lhe posso garantir no dia de hoje é que não vale a pena dizer que os tradutores não passaram porque passaram, os mediadores não passaram porque passaram, todos os trabalhadores do Alto Comissariado das Migrações estão em funções na Agência para a Integração, Migrações e Asilo.